Entre no quarto Sinta a glória do Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem A Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele vir e sabe curá-la Pra me vir E sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouvir